Olá, boa tarde a todos e a todas. Professor Roberto Claudio, trazendo para vocês mais uma aula. O nosso tema de hoje é mística e espiritualidade, certo? Então, gente, na semana passada, nós já estamos na terceira semana de aula. Na nossa primeira aula, nós trabalhamos o conceito que é religião, explicamos através de slides e texto. Na nossa segunda aula, nós trouxemos já um tema específico, espiritualidade, se não me falo em memória, e hoje a gente está trabalhando mística e espiritualidade. A gente percebe aí nessas imagens que o homem tenta se conectar com o universo, com Deus, de diversas formas. Nós temos ali um templo budista, onde foram acesas diversas velas, nós temos ali diversas lamparinas, né, acesas, demonstrando cada vela daquela ali, feixe de luz, um desejo. Nós temos aqui a comemoração no qualquer parque litoral do Brasil ou do mundo, nessa imagem aí, as pessoas reunidas, se confraternizando, aproveitando esse momento de esperança, de começo, recomeço, né, saudando o novo mundo, saudando o novo ano, a nova vida, né, que muitos entram o ano fazendo pedidos, né, orações. Então, a mística é isso, é você se conectar com Deus ou com aquela entidade que você acredita, que é uma entidade superior, e buscar melhoras na sua vida e tentar também, quem sabe, né, ou quiçá mudar o mundo. Então, nós temos várias formas, né, de fazer essa conexão. Mística é um conceito amplo, pode variar de acordo com os contextos históricos e culturais. De modo geral, significa uma experiência extraordinária de contato com o que é considerado sagrado. Poxa, um contato extraordinário, uma experiência extraordinária. Já tentou rezar? Já tentou orar? Não queira fazer algo impossível, não. Tem algo mais simples para a gente fazer, para a gente plantar. Porque muitas vezes a gente desconhece o valor de uma amizade, de um sorriso sincero, de um abraço, de um afago. Muitas vezes a gente só critica, só ofende, exige, cobra, mas a gente nunca agradece. Então, um dos meios, né, uma das fórmulas de você procurar, contemplar essa experiência do extraordinário, né, são essas formas que você, de ser simples, humilde, de ser uma pessoa que se coloca no lugar do outro. Continuando. A mística é algo que está para além da dimensão imanente, ou seja, que a gente conhece, que a gente percebe, a gente sente através das emoções, uma sensação mesmo, né, de algo que chega para a gente e a gente não tem essa dimensão, o que é. Ou seja, da realidade que podemos ver, sentir e perceber. A mística é uma conexão com aquilo que é transcendente, isto é, que está além da realidade concreta e perceptível. Nós temos aqui, ó, aqui embaixo, por meio de experiências místicas, as quais muitas vezes incluem exercícios respiratórios, meditação, peregrinação, jejum, festas, oferendas, vida em comunidade, e até mesmo, pessoal, muitas vezes as pessoas, elas procuram também se abster, né, de coisas que possam causar um mal para o corpo delas, para a mente, delas, para aquilo que elas acreditam. Então, há muita renúncia, né, mundana, então, renúncia temporal, né, secular. Nós temos aqui, nessa imagem, uma festa judaica, né, judeus aqui com esse exemplo do Torá, né, que é o livro sagrado do judaísmo, certo? Então, há muita misticidade, né, com Jeová, com Deus, né, Javé. Então, eles procuram essa aproximação através da leitura, né, daquilo que eles foram repassados desde que eles eram crianças. Nós temos também outras formas de mística e espiritualidade. Por exemplo, agora em 2021, está começando lá na China o Ano Novo Chinês, né, aí você pode até ficar assim, abismado ou não entender, né, ou seja, é outra cultura, é outro costume, são outras formas, né, de crer, de acreditar na mística, na espiritualidade. Então, o que para você causa espanto e admiração para eles é comum, faz parte até do calendário deles, certo? Nós temos aqui também a questão do candomblé, né, ou seja, as baianas, as fitinhas, né, as guias, ou seja, uma forma também diferente de cultuar suas divindades, aqui que eles creem também, né. Então, nem por isso eles são, devem ser atingidos, ofendidos ou desespeitados. Nós falamos sobre o que é mística, né. Vamos conhecer aqui um pouquinho a espiritualidade. Muitas pessoas relatam e vivenciaram experiências místicas, sem atribuí-las a nenhuma religião ou a nenhum ser transcendente. Contudo, para outras pessoas, tais experiências estão diretamente relacionadas à espiritualidade ou a uma religião específica. Se é espiritualidade, nós somos em conexão, né, se lembra? Nós falamos aqui, ó, vou voltar aqui, ó, as velas, né, as lamparinas dos budistas, dos monges, né, as festas, né, que acontecem no Brasil no final do ano, orar judaico, né, mas nós temos também outras formas de abraçar essa espiritualidade, que seria através da oração, da reza, através de um pensamento positivo, através de algo que você pede para não ser atingido, né. Lembram daquela frase que todo mundo coloca na sua casa, né, mil cairão à tua esquerda, dez mil à tua direita, ou seja, muitas vezes a pessoa também é supersticiosa, né, pega frases, pega imagens, pega alguma coisa que ela acredita que tenha causado uma espécie de sorte. Então, a palavra espiritualidade pode ser compreendida como um modo de vida daquelas pessoas que buscam, por meio da realização de práticas espirituais e religiosas, crer na fé em Deus ou no transcendente, ok? A espiritualidade está presente em todas as religiões, todas as religiões, as formas como as pessoas culturam seus deuses, seu Deus, participam das suas orações, dos seus encontros, é uma forma de demonstrar sua espiritualidade, sua crença, não é a religião em si. Lembrando aqui o que nós lemos aqui agora, muitas pessoas relatam ter vivenciado experiências místicas sem atribuí-las a nenhuma religião. muitas vezes é uma mudança pessoal mesmo de relacionamento, de convivência, de postura, de pensamento, de comportamento, né, tudo isso aí é um conceito que a pessoa, muitas vezes, ela interage com a própria espiritualidade. Ou seja, o que ela deseja para si e para ela, ela não vai desejar para os outros, enquanto ela aprende, né, essas mudanças, ela acaba também criando essa, impactando essa mudança, essa transformação, certo? Então, pessoal, nós temos aqui para fechar e finalizar essa atividade de fixação, seis questões, né, e eu espero que vocês possam resolver, dar conta e em breve retornar, né, com as respostas desses exercícios para a gente fazer essa correção e a revisão do assunto, ok? Então, voltando aqui à nossa página inicial, nosso tema hoje foi mística e espiritualidade. Não é difícil, não é complicado, é até parecido, né? Então, só para relembrar aqui, né, essa mística, você pode experimentar um contato, um encontro com Deus, com a entidade que você crê, a denominação que você acredita, né, que lhe protege, que lhe guia, através de diversas formas, através de exercícios respiratórios, meditações, peregrinação, jejum, festas, oferendas e tudo mais, né? E nós temos por fim aqui a espiritualidade, ok? Então, um abraço a todos e a todas, encerrando aqui a nossa aula, nosso encontro, aguardando aí em breve o envio das atividades. Joia!